Fala pessoal, boa tarde, são 17h14, dia 4 do 4 Vamos lá, tô procurando uma aguinha, não tem água não Ela tem uma aguinha ali, peraí, por favor Sede, cara, tô aqui desde cedo Dia hoje brabo, hein Sobe e desce doido, né Vamos lá então, petróleo segue o nosso treidaço, lindo, lindo Petróleo dia fenomenal, 150, uma alta magnífica Olha o intraday, de repente um pancadão, olha Olha que coisa linda Foi mais ou menos 2,5 Rompeu as médias, o que eu falei? Quais são os melhores trades? Média juntas Olha lá, é isso pessoal, você tem que estar atento Média junta, tem que ficar quietinho Só que aqui deu uma... aqui ele furou Ele deu o stop, quem entrou o vendido E foi vendo De lateralização, tá? Então quem entrou o vendido Acontece, acontece Foi estopado Nesse quendo Média estavam juntas, 21 já estava caindo Tá vendo? Você tem que olhar assim Então deu uma venda? Deu venda Olha lá, as médias já virando O que você vai supor? Que elas vão cair Igual aqui, mesma coisa Média junta, você vai supor que vai cair A de 21 que eu gosto de olhar As 21 é que vão me dar direção Não é a 9 não Porque a 9 vai virar rapidinho Então eu gosto de olhar sempre a 21 Tá virada? Então eu vou priorizar a venda Virou pra cima? Eu vou priorizar a compra Então foi uma venda Estopada O mercado virou Tá? Aí ó a 21 já virando pra cima aqui Ó, ó As 2 e 21 A branca e amarela E aqui compra Tá? Rompiu Foi embora Barra de fonte de ignição Tava um pouquinho puxado Eu não gosto Vocês sabem que eu não gosto de barra de fonte Quando já vem Deixa eu pegar minha canetinha Do movimento de alta de fundo assim Mas dá pra entrar, tá? Isso é nesse prazo, né? Tem que olhar o 60 também Ok? Mas eu tô falando desse prazo aí Tá vendo? Que ela já vira esse movimento aqui, ó Tá vendo? De alta Sem correção no meio Então quando você for entrar nessa barra elefante Apesar dela tá partindo das médias Ainda tá um pouquinho esticado, né? Dá pra operar, claro, tá? E o rompimento de violação, né? Quem pegou se deu bem, tá? Isso foi o melhor Com a JAS Vendo que um rompimento pra baixo falhou Ó, olha que interessante Eu sempre falo Se falha pra um lado Dificilmente vai falhar Vai falhar pro outro, tá? O volume em forma de U Dentro da congestão, ó Ainda o rompimento foi embora, tá? Lindo, lindo, lindo Aí agora não tem mais o que fazer, cara Partiu essa barra Daí pra cima Não tem mais nada, tá? Agora deve vir o quê? O Power Tá esperando a 21 branca Ou a amarela chegar na 9 Mas nem entrou o preço na 9 ainda, tá? Esse 9,3 a gente não costuma entrar Porque tá muito longe da 9, tá vendo? Como é que eu vou entrar numa compra aqui Com a 9 aqui embaixo? É ruim Aí o que foi? Até deu entrada, mas voltou Não deu stop ainda O stop tá aqui embaixo E vai lateralizar pro pau O pau é surgir daí Desse movimento, tá? De esticados Então um belo trade aí Quem pegou Na compra Né? Quem sabe a teoria, né? Eu sempre tô falando Quando rompeu pra baixo Falhou Rompe pra cima Dá certo Claro Uma ou outra vez Vai dar errado também Vai falhar pros dois lados, né? Como acho que foi o índice Que falhou pros dois lados do dia Vamos lá Então esse é o Brent E esse é o Light, tá? O importante é ficar esperto com as médias Olha o volume como já cai Claro, pô Né? O preço tava negociado a 85 Foi pra 87 Então acho que os caras são malucos De sair comprando a qualquer preço Então o volume cai Minério Bom, olha Minério caiu, né? Tá? Mais um dia de queda Ó Deixa eu ver se eu consigo jogar isso aqui pra cima Pera aí Como é que ele faz isso? Não É difícil isso, cara Queria diminuir um pouco esse volume Mas não consigo Depois eu vou tentar É... Tá vendo? Minério Foi a vendinha Aqui tá correndo, tá? Tá correndo a venda O dólar O dólar começou fraco Mas reagiu Segurou, né? O que que eu falei no vídeo de abertura? O que que o palhaque falou? Ó, o dólar tem que segurar aqui Zona de suporte de topos anteriores Né? Média de 21 Tá? Esse topinho aqui, ó Três médias graúdas aqui embaixo, ó Tá? E deixou um martelo pra amanhã Se superar essa máxima Tem que precisar de compra, tá? Stop aqui embaixo O Bitcoin chegou a subir 4% agora E... Vem devolvendo, tá? Mas chegou a dar uma altinha de 4% Ó, no 15, ó Um power breakout Olha o power Coisa linda Olha dois powers aí no Bitcoin Tô falando, cara Vou até colocar no cursinho, ó Ó, no cursinho que eu tô preparando Ó, ó Dois Só que esse aqui foi meio unzinho Tá vendo, ó Esse aqui já teve essa... O cara tentou ir antes da hora Olha Aqui não Aqui foi certinho O volume em forma de U Tá vendo, ó Sobe O volume faz o U E no rompimento o volume cresce A entrada foi... Você marca a máxima dos dois terços Esse aqui, ó Tá? Viu o U, um centavo você compra E aqui ele tentou ir antes da hora Tá vendo? Porra Aí o que você vai ter que fazer? Aí você vai ter que entrar só aqui em cima Que aqui que é os dois terços Tá vendo? Dessa lateralização Mas olha o padrão da média Olha que perfeição Né? Então dois belos trades Tá? Hoje, hein? Tá? Hoje Beleza? No 15 minutos Power breakout Isso é uma consolidação Tá? E aí agora, ó A Bitcoin deu porrada Os Estados Unidos Caiu forte, forte, forte Ele virou Olha que lindo Olha esse padrão de chute Star Que lindo Né? Já de olho no pivô de baixa De olho no pivô de baixa De olho no pivô de baixa Desde essa subida da semana passada Falta o volume Falta o volume Aí teve a queda forte Né? E agora o repique Não passou das médias Aqui as três médias Embicadas, ó Por enquanto vai fechando abaixo Tá? Pra 21 horas a gente volta a olhar O VIX O VIX Saiu alguma notícia, hein Cara? Saiu alguma notícia Porque a velocidade tremenda Aqui no VIX, hein? Ó Mas ainda não superou a 200 Sabe que o VIX Ele é frouxinho Ele não consegue passar Dessa resistência, né? Olha lá Tentou uma Tentou duas Três Quatro Cinco Seis Agora Vamos ver se ele passa Ele é bem frouxo Tá vendo? Lá em cima também Tá? O EWZ Nosso Tava lindo, lindo, lindo Abriu em gap de alta Monstruoso Tá? Ó Fechou aqui ontem Abriu aqui, ó Foi lá em cima E voltou tudo Dia sensacional hoje Cada dia de pagar dinheiro Tá? De volatilidade Ou pra perder muito, né? Pra ganhar muito Ou perder muito Aqui, ó Segurou na 80 Tá? A oitentinha Segurou Esse fundinho aqui Segurou Por isso tem que fazer A realização parcial Olha o volume Olha o volume Que coisa linda Pessoal de olho em perto Você vai trocar Diretoria de perto Você vai dar os dividendos De perto Também é uma confusão doida Hoje a nossa bolsa Foi brava A gente vai dar uma olhada Olha o Dow Jones Topinho duplo Do Alex Show, show Coisa linda Uma hora Era de uma hora Que eu falei Não falei? Que no diário É um topo duplo Feinho Pequeno De uma hora Não Olha lá Coisa linda Olha a coisa linda Isso é um topo duplo Meu amigo Olha Toda figura grata Tem que ter desenvolvimento Quendo Quanto mais quendo Melhor Quanto mais tempo Um topo duplo De um ano É muito melhor Que um topo duplo De uma semana De dias De meses Entendeu? Então esse aqui Foi um topo duplo Pô Tá vendo? No intra 60 Claro de vários dias Pra intra 60 É grande São vários meses Do diário Ok? Como se fossem vários meses Do diário Olha Coisa linda Ativou em gap Foi lence Onde é o stop? O stop é aqui Vocês sabem Topo duplo O stop é do topo Tá? Beleza? Nada de colocar stop Vendeu aqui Colocar stop aqui Não tem como Se você está vendendo Na abertura Não tem como Colocar stop na abertura Não faz sentido Tá? Então Agora o que eu vou fazer Com o meu stop? Vou abaixar pra cá Pra esse topo Tá? Abaixa pra esse topinho aqui Né? Olha que coisa linda Olha que lucro Outra possibilidade Foi essa venda Desabarra elefante Na perda de suporte Aqui Hoje Que ontem ficou xoxo Ele ficou lateral Tá vendo? Hoje abriu em gap de alta Mas não foi Devolveu Olha que vendinha bonita Aqui Com barra elefante Sem nada do lado Vazio gráfico Tá? Agora chegando no suporte Você não vai vender Né? Ok? Deve entrar uma reação Amanhã Que está muito esticada No 15 minutos Ó Não quero ninguém Vendendo nem bolsa brasileira Nem É... Nem Dow Jones Pode continuar caindo amanhã? Pode Mas dificilmente Não vai ter um repique Aqui nesse 15 Tá? E está esticadaço Olha lá Ó Esticadaço Rompeu para cima Falhou para baixo Foi Tá vendo? Lateralização Breakout Ó Ó Ó Ó As médias abrindo Coisa linda Então nada de vender Da Dow Jones amanhã Pelo menos na abertura Ó S&P Nada de vender também Olha Olha o 15 minutos Tem que esperar um pullback agora Né? Um pullbackzinho Para depois sim Quando encostar na média Tentar a venda Se eu só ver Se eu só ver Topo duplo Topo duplo também Ó Posso falar até um topo triplo Tá? Ó 1, 2, 3 Topo triplo É Tá? Topo triplo Vou colocar no 60 Para ver Está um pouquinho abaixo Mas eu considero Tá lá Topo triplo Tá? Putz Grila Coisa linda Tá? Coisa linda Ó 1, 2, 3 Ó 1 2 3 Perdeu aqui Pancada Tá? Mas sempre alertando Que a bolsa mais forte do mundo É os Estados Unidos Índices, né? E Quando tu acha Que eles vão para baixo Eles vêm para cima Tá? Muito esperto Que eu já vi Cada reação deles Assim Absurda Inacreditável mesmo Tá? Aqui também O Nasdaq Ó Pancadão Ok? Não sei se foi o segundo desemprego Que aumentou Ah O camarada também falou Eu fiquei sabendo Né? Por alto Eu coloquei na Bloomberg Para dar uma olhada Que Teve um cara Parece Falou que não vai ter Corte de juros Tá? Então Se não vai ter corte Eles tiram o dinheiro Dos mercados emergentes E jogam lá Né? E Brasil Tá saindo Acho que 30 bilhões Já saíram Estão indo tudo lá Para fora Os gringos Por isso que caiu Milão 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 Pc 9 não Pc Tá? Quem puder analisar a abertura hoje Ver o vídeo de abertura Eu analisei gráfico anual De vários índices Tá? Do Japão É França Desde 1990 Bem interessante Anual e mensal Dá uma olhadinha Que é Ficou bem interessante O vídeo de abertura Tá? Coloquei um pouco mais tarde Hoje Aí Né? Analisei Olha a Espanha Deu 9,3 Tá? Stop aqui embaixo México Por enquanto é aquele 9,3 feio Que eu não gosto Mas acabou ativando Tá? Que aí o stop Fica muito grande Eu criei esse candle hoje Sem ativar Tá? Um pouquinho mais perto Aqui de baixo Da média também Oi Bovispo Olha que coisa Não tem jeito Tem que rir cara Puta merda Tem que rir cara Foi igual Esse dia aqui Tá? Foi igualzinho Chegou Voltou tudo Tá? Tava bonito Bateu no mesmo nível E voltou Mas vamos lá Nikkei Depois analisa Nikkei Entrou em gap de alta Não tô gostando não Tá? Feio Hanseng Também feio Xangai Vamos ver Xangai foi feriado Hoje Não teve Tá esperando ele romper Aqui em cima Ele deu duas travadinhas Então amanhã Provavelmente Vai ter um gap Ou pra baixo Ou pra cima Tá? Sensex Opa Isso que eu quero que o Xangai faça Tá vendo? Isso aí O Xangai tá fazendo Essa correçãozinha Pra ir Tá? Isso aqui tá lembrando Ocoi Ocoi de continuação Tá? Ombro Cabeça Ombro Só que aí Nesse caso Não é reversão de fundo Isso aqui é comum em fundo Aqui é continuação De tendência de alta Tá? Que tá meio lateralizada Subiu muito Uma das melhores bolsas do mundo Do mundo aí É a indiana Tá? O índice Né? Ó A Coreinha Ativou o PC Com hipoteca de alta Hein? Você também Hipoteca de alta Tá? Com gap Já abriu acima da máxima De um quendo Que fechou aqui embaixo Ó Isso aí é Os vendidos Tem que recomprar Na hora Cospe Rússia Tá indo Uma testicada Eu não faço nada O que eu vou fazer agora? Esperar o pullback Tá? Se batesse aqui E fizesse um pullback aqui Beleza Eu compraria Isso aqui Ó Mas ou agora Não fez, né? Então o que eu vou fazer? Opa Pera aí Eu vou Esperar um pullback Aqui assim Tá? Não sei que hora vai vir Mas vai ter que vir uma hora Pode continuar subindo? Pode Não faço nada Uma hora vai ter um pullback Pode ser aqui? Pode Desde que essa 9 A lilás esteja onde? Mais em cima Tá? Pera a lilás Sempre Que a ideia é essa Ela é condutora A média de 9 Por isso que ela é exponencial Tá? Que eu coloco ela exponencial Se quiser usar uma outra média 8 Pode Pode Se quiser usar 7 Nunca testei 7 Agora 8 e 9 São parecidas Tá? Agora eu coloco a exponencial Porque ela vira mais rápido Tá? E o período tem que ser curto Média de entrada de 3 Tem que ser período curto Tá? Pra não demorar da entrada Né? Olha lá IMV e Merval Eu falei que esse é semanal Tá vendo? Justamente por causa disso Ó Esse é o segundo stop Que ele dá O primeiro aqui E o segundo aqui Tá vendo? Merval é semanal Tá? Até rima Né? Eu sempre falo Merval é semanal Tá? Aí não tem erro Até agora Não teve erro Nesse semanal É só esperar Agora é só ter compra Desenvolvimento Tá? Ouro Maravilhoso 9,3 do ouro Tá igual o México Tá vendo? Aquele índice que deixou aquela sombra Que foi um 9,3 Tá? Entrada aqui em cima Ó Mas eu não gosto muito Porque deixou essa sombra Muito alta Tá? Mas foi entrada Ouro voando Hein pessoal? Isso é semanal Tá? Do ouro E o diário Tá esticadaço Né? Não tem o que fazer Tá? Aqui é um power breakout Também Ó Onde foi a entrada Do power breakout Tá vendo? Ó lá Porque ele foi Antes da hora Igual eu mostrei hoje Ó Tá? Foi antes da hora Mas é um power Prata também Nada a fazer Entradinha de PC Aqui embaixo Ó Não deu stop Tá vendo? Ó A 21 segurou Gás natural caiu forte hoje Mas isso é muito difícil Gás natural Fundo duplo Ficando pra Agora ficando meio feio Igual da Vale Né? Vale desconfigurando Hein? É o Tio dos Estados Unidos Caiu ó Deixou a chute estar Vendinha até essa 9 Inicialmente Tinha espaço ó Até a 9 Ok? Chute estar de livro Essa hein? Olha Deixou uma sombrinha Não tem problema Ter a sombrinha inferior O corpo Tem que ser Pequeno A sombra No mínimo 3 vezes O corpo Aqui é 10 vezes O tamanho do corpo Né? Então maravilhoso Stop lá em cima Alvo aqui Né? 1 pra 1 Esse trade Relação risco Benefício Contra tendência Contra tendência é assim mesmo É 1 pra 1 Tá caindo Tá caindo Eu vou comprar Dinheiro de verdade Aqui você ganha pouco Aqui você ganha pouco Na tendência você ganha muito Só que é demorar Tem que ter paciência e disciplina Aqui são trades rápidos Já mostra a fraqueza Ela veio aqui embaixo Tá vendo? Aí aqui veio Subiu Já tá corrigindo Não conseguiu romper ainda Tá vendo? Então o ideal É vir até aqui Tá? E depois voltar a subir Aí tu sai da tua venda E entra numa compra Compra de 9 Compra de 21 Tá? E olha aqui o Brasilzinho Indo embora Brasilzinho Júlio Só subindo Só subindo Título Né? O título Né? De 10 anos Tá do Brasil Dinheiro tá saindo fora O que que eu tenho que fazer? Aumentar, né? O que eles pagam Já tá 11, hein? Tava 10 e 25 Já tá 11 e 10 Olha o título Rapidinho o cripto Cripto só vou falar Bitcoin já falei, né? Então Ethereum Ó Venda 9,3 Por enquanto tá 21 horas Que tem que fazer essa análise Quando fechar o quento Mas por enquanto é 9,3 Que vai deixando Porque 3 média segurando Ó Tá? Então por enquanto é 9,3 Binance Esse é 9,1 de compra Por enquanto Solana Venda 9,3 Ripple Nada Cardano Cardano Não vejo nada Avalanche Nada Precisa de mais um quento Todos esses aqui, ó Cardano Avalanche Doce Precisa de um quento Pra armar a venda, tá? Se quiser vender a perda da mínima Já dá pra ir também Ok? Ó Esse aqui já tem, ó 9,3, tá? TRX Link Não Dote Também não Matic Não Tom Tom tá forte, hein Esse Tom Se romper é compra, tá? Lembra o Power Shiba Feio Shiba já dá pra vender amanhã, hein? Tá? Se perder aqui, ó Porque já fez uma venda pro Back SLP Também já dá pra vender Flock Não Flock já tá em venda, né? Bom Que isso eu fiz um tradezinho hoje Eu peguei esse trade aqui, ó Pessoal Ganhei 200 reais Deu Tá vendo? Eu entrei no intraday Quando o Bitcoin disparou Esse aqui ainda tava Tava subindo 5 e pouco Aí eu Aí bateu aqui Eu saí fora, ó Olha lá Três médias juntas Eu caí fora Aí devolveu Tá vendo? Eu peguei esse movimento Não, eu peguei esse movimento Esse aqui, ó Tá? Ó Esse 9,3 aqui Tá vendo? Nessa hora que eu peguei Só que quando bateu lá Eu olhei o diário Eu falei Opa, deixa eu cair fora Tá? E o Bitcoin O Bitcoin tava muito esticado Nesse momento, ó Aqui Aí eu falei Opa, bateu na 200 Eu falei Vai corrigir Aí eu caí fora Me dei bem Olha o volume de venda Como tá muito maior Que o de compra Na correção Isso não é bom não, tá? Por enquanto Tá segurando o Bitcoin Na 21 Tem que colocar no bolso Bateu na média Esticado Coloca no bolso Espera corrigir Uma vez ou outra Ele vai passar direto Você vai ficar fora Infelizmente Vai tá no lucro Isso que é importante, tá? Não pode ficar parado, não Porque o mercado volátil Tem que colocar no bolso Vai colocando Vai fazendo trade Corretagem é barata Né? Né? Carretagem não mata ninguém Na minha época A corretagem era 20 pilas Pra eu comprar e pra vender, hein? Na Ágora Quando eu comecei na bolsa 20 reais de compra 20 de venda No Bradesco Era corretagem Tabela Bovispa Era percentual Do dinheiro que você colocava Colocava 50 mil Era um percentual lá Era caro pra caramba A gente tinha Tinha dinheiro que pagava 200, 300 reais Pra fazer um trade Entendeu? Imagina o day trade Era muita grana, cara Hoje a corretagem Tá zero Praticamente, né? E mesmo sendo 10 reais 14 É bem barato, tá? Claro Pra quem tem um capital Mais ou menos Agora se tem um capital Muito pequeno A corretagem vai influenciar Quando eu quase quebrei Né? Eu de 70 pau Eu fui pra 19.100 Aí eu tava operando Pela Ágora Nessa época Era um day trade 20 mil Saia 40 reais no mínimo 20 de compra 20 de venda Cada ordem Por ordem, tá? Então 20 e 20 Eu ia fazer o day trade Ganhava 200 reais, né? Porque era o quê? 20 mil que sobrou 19 1% Eu mirava 1% Eu ganhava 200 reais Cada trade Então Na verdade Eu não ganhava 200 Eu ganhava 200 Menos 40 E menos a taxa da B3 Que dava uns 5 reais Como não era muito dinheiro Mas porra E aí Mas porra E aí é um 25% em taxa Do meu lucro Porra, é horrível, cara Sensação ruim, né? Entendeu? Aí que depois eu fui pra XP Quando eu fui pra XP Já tava 14,90 Anos e anos Eu pagando 14,90 Aí depois criaram uma tabela Que se você pagasse mil reais por mês A tua ordem saia Tanto, né? Quanto mais tu pagasse Mais ficava Barato ficava Não sei se ainda existe isso Eu pagava 2 mil reais Pra day trade Aí eu operava muito day trade Aí ficava Em ação Aí Cada day trade Saia 1 real 2 reais Negócio assim Aí compensa Teve uma época também Que eu consegui Na XP Comprar Qualquer assim De 100 em 100 E Como era? Aí eu não pagava O valor Das ordens Da execução Eu só pagava No final do dia Vinha o montante E a corretagem Era em cima Do montante Foi ótimo também Só que isso aí É ruim Porque Você Opera muito Entendeu? Você fica de 100 em 100 Sabe? Você fica Aquele cara de 100 em 100 Imagina fazer de 100 em 100 O cara que tem corretora Tipo a água De 20 reais Tá perdido Aí tu tem que entrar Já pesado mesmo Com 10 mil reais 20 mil 30 mil Agora quem pode ir Fazendo aos pouquinhos É bem melhor E adicionando aos poucos Mas sem gastar A corretagem Mas que não tem Mais esse plano Não Acabou Eu sei que eu até pedi Para sair desse plano Porque Estava operando muito Cara Operando muito Acabou que não compensava Eu gastava mais em que? Quando você opera muito Você Economiza na corretagem Mas Você gasta na B3 Na taxa da bolsa Que é cara pra caramba Tá? É 0,025 Eu acho O day trade E 0,030 Eu acho Percentual Sobre o valor investido O O swing Vamos lá Então eu estou falando aqui Eu estou BTC Eu estava em Bonk Mil sacks Correção 9,3 Linda 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 Ah não Esse aqui é de uma hora De uma hora não dá Tem que ser de diário 9,3 de venda Por enquanto SNX Feia ICP Essa pra mim é uma das mais bonitinhas Tá vindo a mal power Por enquanto A entrada vai estar aqui em cima Eu fui estopado aqui Nesse BCH Também Ativou 9,3 BCH ativou 9,3 Stop está aqui embaixo Bonita Bonita também Pra mim é a mais bonita Atualmente LTC Feia Uni Feia IMX 9,3 de venda STX O backzinho Vai ficar linda pra venda amanhã também Atom Feia também Near 9,3 de venda pra amanhã Se fechar assim 21 horas CRO a 9,3 Aptos nada Algo Por enquanto Nada Jasmine Também nada Teta nada FTM nada Sandy Também bem feinha 9,3 9,3 Aí na AXS XTZ Já foi lá Então se quiser Pode tentar uma vendinha Tá XLM Não tomeu nada Maná nada Neo Repicou Veio na 21 E a venda Amanhã se perder 80 Várias com essa 80 Segurando Tudo igual Tá pessoal Não vou ficar falando não Demora pra caramba Vamos lá Vamos pra B3 agora Então nosso Ibovespa aí Sem média Sem média Deixa eu tentar organizar isso Chegar ali mais pro meio Subir um pouquinho aqui Pronto Triângulo né Um triângulo Triângulo é dúvida Tá Gráfico diário É Pá 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 Tá aí Preso né Tem que esperar Definir Já coloquei a setinha Em cima Nem a CLTB A gente compensa muito Sabe Porque aí vai ficar preso Nesse topo É melhor vir Se livrar desse topo Pra ganhar caminho Tá Agora aqui já fica um pontinho Também interessante Quem quiser Quem quiser Tá vendo Opa Aqui não Deixa isso Concediu também com essas sombras Tá vendo Com esse Kendo Que grande Se perder Que é o problema Pessoal Pra cima ainda tá Meio difícil Tem muita resistência Se chegar pra baixo Não tem suporte Tá vendo Aqui ó Daqui até aqui Não tem suporte Tá É uma queda livre Se perder esse nível aqui De 13 mil pontos Tá Não quer dizer Que vai vir direto Mas Pô Muita gente Tá mirando isso Eu tô percebendo Estão mirando Isso aí Porque sabe Que aqui Não vai ter Muita resistência Que não tem Muita gente envolvida Foi um movimento De alta Bem tranquilo Sem grandes dificuldades Então não tem Muita gente envolvida Então hoje O que que aconteceu Abriu Ontem fechou aqui Hoje abriu aqui Né Não teve gap nenhum E foi embora Bateu lá em cima Segurou Justamente aonde Ó As sombrinhas Aqui Tá vendo Ó Fundinho Topo Proximidade Da LTB Né Que é uma zona Eu já falei Um pouco acima Um pouco abaixo Zona de fluência Como colocar as médias O que que eu falei Ontem Pra vocês Vamos ver quem lembra Ah nem foi No IBOV No IBOV No índice Ó O índice tá preso Foi mais no índice Que eu falei Ó Ele tem que entrar Uma força violenta Muito volume Pra passar dessas médias Eu falei mais no índice Nem foi no IBOV Não Tá E realmente Olha o que que aconteceu hoje Porradão com volume Tá Então IBOV Não tem nada Pra fazer aí Tá pessoal Não é chute em estar Isso Tá Não tá em topo Né É um candle Que surgiu no meio Aí Que só diz o seguinte Que foi ali em cima Os caras não aguentaram Voltou tudo E ficou no 0 a 0 Tá Praticamente O índice futuro Esse que eu falei Olha lá Né Ontem fechou Assim O que que eu falei ontem Pessoal Tem que romper A 21 A 209 Só centrar Um porradão Né Tem que ser Aquele dia fenomenal Igual esse aqui Ó E foi Tá Foi um negócio de louco Ó Pum Foi lá em cima Ó Rompiu Olha o volume Aí bateu aonde Na 209 Na 80 Segurou aqui também Ó E a LTB Chegou bem pertinho Também Né Tá Essa LTB Nem tá traçada Certo Tá vendo Não encostou Esse bobear Tá bem em cima Né Deixa eu fazer Certinho Aqui Pronto Ó Agora sim Ó É uma zona Não precisa encostar Tá Então tá aí Foi um pancadão O volume Já tinha dado uma amostrinha Mas também É porque eles estão Defendendo essa zona De suporte Os 60 minutos Hoje Eu peguei Tá Eu peguei Tu vai ver Onde é que eu peguei O trade Cara Hoje eu até ganhei Dinheirinho Cara Fazia tempo Que eu não ganhava dinheiro Mas dei muito mole Hoje era pra ter Ganho muita grana Pessoal Eu peguei aqui Cara Olha Só que eu achei O volume fraco Eu larguei aqui Ó Eu fiz um tradezinho Aqui Sai fora Cara Putz Grila 190 Depois que eu saí Olha Que o que que eu percebi Ó Eu entrei Né Que que setup é esse 9,2 Tá Setup 9,2 Ó Corrigiu Fechou abaixo desse Média subindo 400 Foi o baixo Deu entrada Onde tá meu estoque Aqui embaixo Você coloca sempre Um pouquinho de distância Olha o que que esse candle fez Voltou tudo Aí eu fiquei Putz merda Não entrou volume Legal Aí de novo Ó Sombra superior Aí eu Aí eu saí fora Outra sombra Né Aí quando bateu Ali eu 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 guardei Dei mole Dei mole Aí foi embora Putz grila Fiquei muito pau Aí que que eu fiz Eu comecei a esperar Venda Porque olha a distância Pra 9 Né Olha como tá esticado Isso aqui Cara Olha o 5 Olha o 15 Agora Olha isso aqui Tem que voltar Comecei a esperar Venda Entendeu Comecei Comecei Até que uma hora Veio né Eu fui colocando No 2 No 1 Aí teve essa tentativa Aqui ainda de 9 3 9 2 Ó Mas não foi muito Tá vendo Aí já começa a divergência Ó Deixa eu ver Aqui a divergência Divergência de baixo Ó O topo sobe Mas o topo correspondente Aqui ó É aqui Esse aqui Tá ó E esse aqui É esse aqui Ó Cai Aí meu chapa Que que eu falo Perder LTA LTA passando aqui Ó LTA correspondente A divergência Né Aí eu entrei Numa vendinha bonita Cara Tá Aí eu peguei Essa venda Ganhei um dinheirinho Ó Mil Chegou a ganhar 1.080 Aí depois eu fui fazer Uns tradesinho Perdi 1.076 Hoje Graças a Deus Só tava ganhando De 100 em 100 Porra Ontem eu ganhei 250 Aí devolvi Aí no final Eu ainda ganhei Mais uns 100 E operando pequeno Pessoal 6 contratos 5 contratos Entendeu Bem pequeno É Deixa eu ver aqui Rapidinho Aí depois A Petro Não sei se saiu Uma notícia Subiu tudo Né O índice de novo Ó Notícia que a Petro Né Saiu a notícia Da Petro Aliás Que o cara Ia ser presidente Lá O mercadante Aí caiu Aí depois Que ela ia pagar Os dividendos Subiu De novo Ó Negóis de louco Cara É a Petra que manda Né Petra e Vale E a Vale também Puxou bonita Nessa hora aqui Ó Aqui foi uma barra elefante Tá Deu um lucrinho aí De 500 pontos Ok E depois Entrou essa venda Magnífica também Cara Sensacional Tá Aí eu surfei Aí eu surfei Aqui eu ganhei 300 reais 300 É 300 E aqui eu ganhei 700 e pouco Nessa descida aqui Só que eu saí cedo Né Eu não levei até o final Não Tá Dei mole Se eu fosse objetivo Levando pela 9 Eu saírei aqui Ó Ou no 15 Eu estaria até dentro Ó No 15 Eu estaria até dentro Até agora Do trade Olha A 9 tá virada pra baixo Sai no leilão Tá Trade Você pegou aqui 2 mil pontos Fácil Cara Fácil Tá Então o índice hoje Foi muito volátil Né Muito volátil Muito volátil Entradinha de PC Ó Corrigiu ontem Ó 60 Que coisa linda 60 Ó Superou a máxima Hoje Compra Olha lá Foi lá em cima 2.400 pontos Tá vendo Setup de correção Breakout Rompendo lateralização Também Tá vendo Lá O vazio gráfico Tá Que tinha Ó Daqui pra cima Não tinha nada A gente comentou isso Né Aí olha no 30 minutos O que que deu Cara Olha isso aqui Ah Essa venda eu fiz Tá Eu fiz essa venda aqui Ó Também Por causa desse Olha só o que eu fiz Essa venda Por causa desse 30 minutos Shooting Star Olha o 1 minuto Agora Deixa eu ver se eu acho Ombro, cabeça, ombro Deixa eu ver onde é que tá Pera aí Deixa eu só ver Foi aqui Ó Aqui Ombro, cabeça, ombro Tá Ó Ombro Cabeça Ombro Eu entrei nessa venda aqui Aqui já era Shooting Star Daquele 30 também Tá Ainda deu uma travadinha Mas depois despencou Tá Bem legal Cara O intra 30 é bem legal Pra operar Tá Vamos ver se tinha Divergência aqui Ó Subindo E aqui Caindo um pouquinho Também uma divergência Tá Aí veio aonde Buscar o ajuste E a linha d'água Né Tá Tá no ajuste Linha d'água Linha ajuste É azul E a linha d'água É a Essa aqui Tá esticado Nada de vender Agora Tem que esperar Um repique Até teve Aqui no índice Né Porque continua Depois do pregão Ó Dow Jones Parou aqui O índice ainda Fez isso Ó Fez um repiquezinho E abriu venda De novo Ó 9,3 Ó Já tá dando Mais 200 Pontinhos Tá Mas o 60 Tá esticado O 30 Tá esticado Não foi dessa vez Não foi dessa vez Ele não vai pra cima Ele não vai pra baixo Ele fica na meiuca Né Vamos olhar Então rapidinho Então agora dólar O dólar chegou a cair fortíssimo E recuperou Né Dólar entrou uma venda pesadíssima Bateu na 200 com a 21 Cadê a ponderada? Aqui ó Ponderada 200 Aritmética E recuperou tudo Tá Olha Bonito Dólar Amanhã Meu pessoal É O stop super protegido É um stopzinho grande Mas Vai ficar bem interessante Tá Tá Precisando de uma correção O 30 Minutos Deixa eu ver O 60 Do dólar Olha lá Que que o Bólar Fez Né Vendinha Ó Perda de suporte Tá vendo Foi limbar E depois voltou Tá voltando Né Power breakout Aqui Tá Ó No 30 Se quiser até no 10 Aí já é um breakout Né No 10 Ó Tentou romper pra cima Hoje ó Tentou romper pra cima De novo ó Não conseguiu Rompe pra baixo Ó Que beleza Tá vendo Quando romper pra um lado Não for Vai pro outro Meu chapo Geralmente dá certo Tá Você só ver Você só ver Você só ver Um legado E WZ Que ele encostou Acho que foi nos 5 minutos Ou no 60 Ou no 60 Deixa eu ver Pera aí Ah foi aqui ó Tá vendo Ele veio direto Eu falei aqui não vai passar dessas médias ó Tá vendo As 400 todas aqui com 200 Aí ele travou ó Ele ficou brigando Aí depois perdeu né O nosso EWZ tá bem feio Também Dá o Johnny no Profit É bonitinho ó Deixou uma barra Ele é fã de ignição Não tem mais nada tá Perdeu a 21 Complica hein pessoal Perdeu a 21 É brabo O paraquedas de reserva 21 O milho pessoal Nada Boi gordo Nada Soja Nada E tá faltando café Cadê ele Aqui ó Café foi embora né Rompiu Foi embora Esticou Deixou uma chute em estar Ó Pra amanhã Essa boa vai vender Tá ó A média tá longe Dá pra tentar uma vendinha aí É perigoso tá Que as vezes eles fazem isso E vão embora hein Tá Uma vez fizeram isso com o IBOV Todo mundo Não antecipa não Tem que esperar tá É um contra tendência né Vale Ah o índice de volatilidade Hoje ó Porradão Um dia que foi lá em cima Viu lá embaixo Não Lá em cima Na meiuca Lá em cima de novo Travado Depois foi lá no fundo De novo Onde abriu Negóis de louco Olha aí O resultado é esse Tá vendo ó É E o DI né O DI tá parado Tá Tá parado Tá com volume Vale Vale já era Não tem mais fundo duplo Tá Agora é até Vê Um fundo triplo Um retângulo Não foi dessa vez Faltou o que ó Faltou isso Volume né Volume muito fraco Da Vale E a 400 serviu de suporte Aqui Aqui ela serve de resistência Mudança de polaridade Aqui ó Ela mudou de polaridade Então até aqui Era uma Pera aí Pera aí Pera só Eu tô conseguindo mudar Ah tá Agora Até aqui Era uma coisa Depois virou Mudança de polaridade Aqui ó Resistência Aquela hora que o índice Puxou Olha o que que fizeram Na Vale Olha o puxadão Aí foi Vale perto Pra cima Pra cima cara Porra não tem jeito Né O índice vai Por quê Porque a Vale É o maior peso É o ativo De maior peso Do índice E vai aperta É o segundo Mal peso As duas Perto Tá vendo Aí tem o YouTube Tá meio Meioca aí O que que eles fizeram Então puxaram Vale Puxaram índice Puxaram a Vale É perto Que o índice Vai Tá Aí foi Né Então vale Bem travada Bem travada Hoje ó 21 e 9 Não conseguiu passar Tá Petro Petro Foi embora Rompeu ontem Anteontem E voltou Pullback Por enquanto Tá Olha que volume Na Petro 6,350 Um pullback Ok Segurou na 9 Setup da onda E 9,3 Ok Tem aí A entrada Seria lá em cima Não gosto Essa entrada Muito grande Top grande demais Eu prefiro Que amanhã Uma reação Que anuzinho De tamaninho Se tiver aqui Maravilhoso Na zona de suporte Tá Mudança de polaridade Também Aí fica perfeito Então perto No intra 60 Hoje Olha que louco Que loucura Olha que loucura Cara Ó Aí sai uma notícia Do Mercadante Brrrrum Aí faz uma notícia De alta Brrrrum Foi Twin Towers Não é Twin Towers Por que? Esse candle Não engolfou esse Tá Essa barra Aí vocês vão ter que olhar É barra elefante Eu poderia vender Essa barra vermelha Pra Alex Poder? Pode Mas olha o tamanho Dessa barra Visualmente Que que eu falei Eu não gosto De barra elefante gigante Não é? Tu tem que saber É por isso que o cara Tem que treinar Os olhos Ah essa eu gosto? Gosto Essa eu gosto Olha o tamaninho Não é pequena não Ela é grande Mas é muito menor Que essa E tava partindo da média E tava partindo da média Essa eu gosto Agora essa é gigantesca Eu não entro vendendo Nem entro comprando Aí tá É muito grande Já Tá vendo? 6% de stop E aqui não deu Twin Towers Aí bateu de novo Lá e voltou Tá 15 minutos Olha que barrão Não vale a pena Você comprar Uma barra dessa Ainda mais Entrando no horário Do almoço E essa aqui Não dá pra vender Porque deixou uma sombra Essa aqui Não dá pra vender Também Porque já vinha esticadona Como é que tu vai vender Um negócio que tá caindo 5,20 Que é uma raridade A Petrobras Cair 5,20 Num dia Num movimento Aliás Num movimento De queda Dentro do Intra 15 E tu vai querer vender Aqui embaixo Cara Em cima da 400 E em cima da 200 Não tem condição Entendeu? Então são barras elefantes Que não dá Pra operar Você fica quieto Você opera contra a barra Né? O que que eu faço? Tem que ser bem agressivo Aí não é pra qualquer um não Tá? Você vai esperar Não é gráfico de 15 Aqui vai estar o reloginho Contando, né? 15, 14, 13, 12 Quando tiver faltando 30 segundos 15 segundos Você compra O final dessa barra Tá? E Na maioria das vezes Vai subir Tá? Mas aí é pra Tem que estar bem esticado Tem que ser barra Já de exaustão Tá? Longe da 21 Ó A 21 ficou lá em cima Ok? Aí você pode fazer isso Tá? São barras elefantes De exaustão Já Ela já é exaustão No movimento Agora tem que estar De olho no relógio Tá? Tem que esperar Quase no finalzinho Se ela tiver com o corpo Bem cheio Sombrinha mínima Aí tu pode Fazer a compra Operar contrário Vai tomar uns pau De vez em quando? Vai De vez em quando Vai continuar a cair Mas no longo prazo Você vai Se fizer isso Dez vezes Tu vai ganhar em oito Né? Tá? Porque o longo prazo É que conta, pessoal É isso que você tem Que colocar na cabeça A estratégia não funciona Um dia Dez dias Um mês É longo prazo Que a tua estratégia Vai te dar lucro Você vai pegar Período de tendência de alta Período de tendência de baixa Período de tendência lateral Não existe Trade CIS Que funciona em tudo Né? Tem várias modalidades De trade Não existe um Trade CIS Que funciona em tudo Tá? Então vai ter um período Que você vai ter perda Tem um período Que vai ter ganho O importante é Estatística, né? Então tá aí, Petro O que vai fazer com Petro? É esperar amanhã Tá? É aquilo que eu falei Uma reação Um canozinho de reação Aqui E Tube Ai, Tube Perdeu Perdeu aí, ó Um, dois, três Topo triplo Retângulo, né? Retângulo em topo Topo triplo No meu livro tem Congestão em topo É boa É, pra romper pra cima E pra romper pra baixo É boa pra venda E pra cima É compra Rompeu pra baixo Tem espaço Tem vazio gráfico Dá pra tentar uma vendinha Né? Ó Até aqui assim Mais ou menos Não sei se vem não, né? YouTube tá bem forte Tem o semanal Não se esqueça da 21 do semanal Amarela, ó Aquela aqui chegando já Amanhã fica de olho Em 32 e 28 Não é 9 e 1 Ah, mas virou a 9 Não virou não Quem é do semanal Só fecha a sexta-feira Só sexta-feira Amanhã o que? Amanhã é sexta Ih, cara Passou raro essa semana Amanhã é sexta Então só amanhã Eu vou poder ver isso Se virou pra baixo ou não Que semana é essa, cara? Passou muito rápido Posso considerar isso Uma realização frustrada? Pode, ó Esse é o maior fechamento Né? Vermelho Depois teve esse Verde e vermelho Realização frustrada Semanal na Petro, tá? Então se romper lá em cima A galera que tá vendida É que toda Essa galera que tá Tem muita gente vendida Que acha que Petro subiu muito Se romper aqui em cima Vai ser o quê? Vai ter que recomprar, tá? Mas aí vai demorar ainda Petro não E Tube, pessoal Tô com o Petro na cabeça Putz, viu? E Tube, tá? E aqui foi o Barra Elefante Essa barra bonita, ó O único defeito dela É que ela tava em cima Da zona de suporte Se ela tivesse um pouquinho Mais abaixo seria melhor Mas por enquanto Tá funcionando, tá? Dois e meio de lucro Se quiser Traz o stopzinho pra cá, ó Pra essa máxima aqui Já fica mais tranquilo, né? YouTube tá com esse Semanal bonito aí A 21 chegando Petro 3 Também devolveu Também devolveu BBDC Tava lindo BBDC Fez o rompimento Ó, setinho Que eu falei Superou a máxima compra Chegou a dar um lucro De 2% E voltou Olha as médias aqui, né? Várias médias Bateu na 200 Centro da venda Centro da venda Deixou uma chute Instar Essa chute Instar Não é muito boa não, tá? Porque aqui A zona de suporte Tá logo aqui Tá vendo, ó E o teu stop É de 3% Pô, tu vai entrar Num trade de 3% Pra ganhar 1 Pra ganhar 2 Não, né? Aí isso aí Tu aborta, tá? Venda aí Deixa quieto Vale a pena não É... Nesse prazo, tá? Nesse prazo Aí Vamos lá Elete Opa, Elete é venda também Ó, foi lá em cima Bateu na 21 PC de venda Ponderada segurou 9 segurou Tem 9,3 de venda E PC de venda Dois setups aí, tá? E chute Instar Nesse aqui é uma chute Instar Tá? É topo isso, ó Tá? Topo, ó Ó Fundo Topo Chute Instar Dá em topo Claro que não é um topo Formado ainda, tá? Vai se perder aqui Dei continuidade Ok É... Hoje foi um dia bem esquisito Olha, essa B3 já abriu com 2% de gap Eu não sei se entrou algum investidor comprando algum fundo grande aí a nossa bolsa, tá? Mas foi um dia bem estranho, tá? Bem estranho, ó Ó, onde ela abriu 2,5 de gap Aí bateu na 21 LTB do canal Acabou a festa Chute Instar também, tá? Essa Chute Instar Tem o objetivo de fechar o gap Beleza? 1,80 ou o gap de candle 1,20 Beleza? É... BBAS Também Chute Instar Putz, só que essa não tá boa, não Tá? Tá muito em cima da média Ambev Chute Instar Putz, grila, cara Olha, em cima da LTB antiga Olha lá a LTB antiga como é boa 21 também Essa já tá melhorzinha, hein? Só tem a 9 atrapalhando Itaúsa Perdendo suporte Ombro, cabeça a ombro Olha o ombro, cabeça a ombro aí Coisa linda Ativou Perdeu linha de pescoço Né? Muito bom Itaúsa, Itaúsa, Itaúsa Cadê? A Itaúsa não sai disso, né? Daqui a pouco tá em 8, 7 de novo É a vida toda E 2007 é isso? Ela não sai desse valor Rente Rente não rompeu Bateu de novo aqui E voltou Tá na meiuca Vamos ver, cara Bonita demais, gente Meu Deus Tem que romper, né? Pra cima ou pra baixo, tá? Volume já tá melhorando Pessoal de hoje Tem uns gringuinhos comprando VEG 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 ativou o PC Não andou ontem Hoje andou e voltou Stop tá aqui, tá? Já não tô gostando muito Beleza? Banco do Pactual Também Foi e voltou O tradezinho aqui é assim Tá vendo, ó Pra sair fora Na 9 ou na 21, ó 1,50, tá? Bipac Equatorial Repique Uh, esse é o melhor agora Pra amanhã Até agora o que eu vi O melhorzinho é esse, tá? Chute está na 9 Volume caindo Olha Coisa linda, linda, linda Setor elétrico Eu tô achando bem fraco, né? Não sei se teve alguma medida Aí, alguma coisa Parece que vai ter redução Da energia, né? Eu tô sentindo Alguns fracos, sabe? Prio Prio tá forte, né? Esse é aqui que eu falei Que vai romper o TH, né? Olha lá o anual dele, ó Tá quase rompendo Aí, dificilmente não vai Tá tão pertinho, né? Eles vão tentar lá Provavelmente amanhã Prio Hidrogazil tá segurando Na LTA JBS Repique Pra venda VBBR Nada Sabesp Ativou o 9,3, ó Hoje Lucro de 2,5 Por enquanto E GGBR foi também Ó Pelo aterrização Né? Tá andando o Gerdau, hein? É o que eu falo É ter paciência, né? Essa demorou Já tá travada ainda, tá? Agora daqui pra cima Melhora o negócio Aqui pra cima Já não tem mais média nenhuma Tá vendo? As médias vão ficar Todas pra trás Cozã feia E mais Vamos lá agora O que que subiu O que que tá aí O Springer Springer aqui é negócio Foi ontem Voltou hoje PC de venda Perdeu a mínima venda 4% Tá? É Com gás Essa foi a dividenda Que deu 10 reais De dividendo Então é normal Cair mesmo Tá? Nego puxou Quanto os dividendos Olha que gap Monstruoso Ó Chegou a subir 36 reais Quanto um dividendo De 10 reais Isso que eu não tô entendendo Tá? Aqui Dividendo de 12 reais Essa eu não entendi Não, tá? Sinceramente Esse cara erraram O cálculo aí Tá vendo? Olha lá 17 reais Já abriu Ó Estranho Mas também É um papel De baixa liquidez Acho que é isso Muita gente Quiser entrar Talvez seja isso Tá? É Mas não compensa Tu pegar um dividendo Desse, né? Pra depois Perder isso tudo Aqui Ó 21 reais Que é descontado Do preço do ativo Tá? Você não ganha nada Com o dividendo Só ganha Se o papel Subia Se o papel Caiu Você acaba Perdendo, né? Fica no 0 a 0 Ainda perde O valor Da ação Caindo Tá? Esse gás Even Even Opa Queda feia Também hoje Se perder aqui É um pivô de baixa Tá? Even Positivo Linda, linda Tem que corrigir Deixa corrigir Jota Fem Essa eu não tô gostando Também não Tá? Ela até tentou Hoje Superou uma máxima Mas não foi Tá? Em cima da 21 Porto Belo Também 9 em 1 de venda Né? Já foi Bahia PC de venda Ó PC de venda na 21 Tá? Stop aqui em cima Semanal deve ter encostado na 9 Não, não encostou ainda não Caramba Tá longe Ó A 9 ainda tá lá em cima Bahia Dots Dots continuou a queda Linda, linda Teve essa vendinha aqui PCzinho de livro aqui Esse papel Eu perdi muito dinheiro Pessoal Nesse papel Eu perdi muita grana É que ele fez um grupamento Né? Antes do grupamento Sabe onde eu comprei esse papel? Foi em 2000 Né? Foi em 2021 É Acho que ele caiu aqui Né? O papel tava bonito Ele caiu assim Uns 50% Aí eu falei Lleva comprar Pô Caiu 50% Né? Porra Meu chapa Eu tomei um pau Não tinha liquidez Eu sofri Ó Sofri Meu amigo Pra sair fora Me entrei pesado demais Né? Muito dinheiro Tem que fazer o estudo do ativo Para uma semana Estuda Vê como é o book Vê se é um Esse papel Pra investidor qualificado Só pra quem tem um milhão Acima de um milhão de reais Entendeu? Eu não sabia disso Eu não sabia que ele tinha baixa liquidez Olha que vacilo Né? Não sabia de nada Cara Então para Estudo Papel Fica vendo o book Fica vendo o movimento Né? Antes de aportar um dinheiro Né? Pra saber Qual é a manha dele Né? Graças a Deus eu cair Perdi grana? Perdi Mas ó Hoje eu estaria quebrado Né? Ó Que não recuperou O ativo Tá? E já fez grupamento Isso que é o pior Né? Então ele chegou Abaixo de um real Fez grupamento Foi pra cima de um real Tá? E já tá aí Nos cinco Tá vendo? Grupamento de dez vezes Então ele foi pra dez reais Ah é Dez reais aqui Ó Aí já tá quase Já caiu mais cinquenta por cento Dificilmente vai dar certo Tá? Grupamento dá certo Rara as vezes O grupamento dá certo Só em Kepler Eu acho Dots Quem vai fazer grupamento Provavelmente é PDG Né? Hoje até tentei um trade nela Mas saindo zero a zero Vou até colocar ela aí Ó PDGR3 PDGR3 Tá? Ó Coisa feia Eu comprei aqui Ó Esse ativo Né? Pra tentar pegar Fiz uns tradesinho Entendeu? Porque foi uma queda assim Cara Não tem sentido Um ativo cair Oitenta e sete por cento Em um mês Tá vendo? Não tem sentido Não teve nenhum fato Extraordinário Né? Tá vendo? Mas depois Olha o volume Aí depois eu fui ver Que eles estão pagando As pessoas Os credores Né? Parece que tá em recuperação judicial Com ações Então o camarada Foi igual a Domo Não sei se vocês lembram da Domo Domo Energia D1003 Se que chegava a dezembro Liberava as ações Daquele camarada Que ficou preso Três anos O cara recebia as ações Mas tinha no contrato Não podia vender Durante dois anos Ou três Então quando chegava em dezembro Liberava um lote Aí o cara vendia Caramba A Domo caia pra caramba Chegava em dezembro A Domo caia Porque não tem mais o gráfico aí Né? Aí depois Ela dava uma recuperada Mas nunca recuperou muito não O PDG Depois eu fui ler Aconteceu isso Cara Tu vai ver lá Os fatos relevantes Ah fulano de tal Comprou tanto Alienou Depois alienou Porra Não sai O papel não sai Não sai Tá vendo? Hoje eu tentei pegar isso aqui Tá vendo? Esse comprimento aqui Um setup da onda Tá vendo? Mas eu preferi sair fora Eu comprei no 31 E saí no 31 Não entrou volume Né? Mas Talvez aqui pra cima Ele ande Tá? Talvez A gente fica Fissurado no papel Uma droga Eu sou assim Tem uns papéis Que eu fico fissurado Aí fica um tempo sem vida Daqui a pouco volta a fissura É PDG Picar Tendência de baixo Só vendinha Ó 9,2 E 9,3 Tá vendo? Porto Belo Já falei Né? Dó Já falei Vilide Muito travada Vilide Quero Quero Pivô de baixa Arezzo Pancadão Barra Elefante A GXY É aquela que rompeu Voltou na 9 Ó Que beleza Olha que beleza É isso que eu queria Que eu não sou maluco De comprar aqui Nem aqui Nem aqui Agora aqui eu sou Porque é a correção Pra possivelmente Possivelmente fazer isso Você vai fazer Ninguém sabe Você tem que operar Né? Então Como você opera Isso Ou você já compra Aqui Quando bate na 9 Ou você espera Uma peça máxima Tá? Já que eu perdi Esse movimento Aqui Lindo Né? Soma Feio Soja Pode ser um topo duplo? Pode Pode ser um topo duplo Sim Ainda não é Só se perder Essa região Cirela também Olha Pivôzinho de baixo Agora confirmando Tá? Fechou abaixo MY Tá segurando a 21 Por enquanto EZTC Segue aqui Dá um PCzinho EZTC Coisa linda Ó Chegando o suporte Agora Setor imobiliário Indo pro brejo Hein? Copasa Deixa eu ver se deu entrada Deu ontem Tá vendo? Ontem superou Essa máxima O stop Você coloca aqui Porque aqui abriu Primeiro fez a mínima Então stop aqui Tá? Tá vendo? Ele abriu aqui Veio aqui embaixo Depois subiu E ativou Então o stop Fica na menor mínima Da correção Vamos ver o que que subiu hoje As azeves Aí não dá Tá muito difícil Mico Do nada Notícia Provavelmente Light Essa eu gostei Essa eu gostei Isso é barra elefante Liberou o caminho Barra elefante Superou as médias Tem nada do lado Da barra elefante Top Top Só que é light Volume excepcional Breakout Olha 400 aqui Breakout Straight O jeito que eu gosto O jeito que eu gosto Linda, linda Quando eu vi Já tava aí Nesse valor Fazia tempo Quando eu olhava light Oncoclínica Foi aquela que caiu muito Breakout também Caiu 22 Agora é repique Nada demais Grupo CA Lindo Olha o rompimento Aqui é barra elefante Olha a barra elefante Que a gente vai mostrando Lá 20% 20% de lucro Breakout Também Rompeu pra baixo Falhou Pra cima Foi Volume Forma de U Demais Esse Hoje eu ia pegar Emiglu Cara Putz Mas não tive coragem Meu Deus Tava 1% De alta Só 1,5 Eu falei Pô Hoje eu ia dar emiglu Aqui virou pra baixo Virou pra cima Já sabe qual é Média de 9 vira pra baixo Média de 9 vira pra cima E não perde a mínima Com volume pequeno Na correção Olha emiglu Agora Mas é só repique Mas ia pegar Esse repique mesmo Demone Então Um trendzinho Aqui Tá vendo Superou a máxima Vai lá Na média De 9 Você solta 4% Bom pra caramba Ganhar 4% Olha Que bonito No 60 Esticou Bateu Na 80 Voltou Na Suquita E na 21 Setup Da Onda E 9,3 Tá Com martelo Lindo Lindo Geralmente É o BS Que compra No leilão Deixa eu ver Se ele comprou Ele vendeu Não BTG Cara Putz Ah doido Deixa eu olhar Isso aqui de novo Pera aí O BTG comprou Muito hoje De manhã eu olhei Ele tava comprando Deixa eu olhar de novo Pera aí Olha 25 Caramba Primeira vez Que eu não vejo O BS Mandando Que isso 26 Milhões De ações Aí tem Vamos ficar de olho Tá doido É Vamos ficar de olho É um setup De venda Não vou falar Qual é Mas vocês devem saber Aqui foi um 9,3 Tá É um setup De venda Porque a 9 Não virou pra cima Ok Então cuidado Aí com o Mgluc É só um repique Oi Oi nada Também repique Foi na onda Muito papel Foi na onda Hoje Chuta bonita Tem que esperar romper lateralização Atimaza repique Também Nada demais JSLG Tem que esperar romper lateralização Alpa Feinha Também Talvez semanal Bonito Ou mensal Não Feio Tudo feio Tá Tudo feio Oi BR4 Feia Guararapes Bonita Virou pra baixo Virou pra cima Ó Ó Bonita Hein O único pecado É essa sombrinha aqui Tá É o pecado Rap vida Bonita Hein Rap vida Bonita Hein Só não rompeu Isso não é rompimento Ela violou Tá Ombro cabeça Ombro invertido Interessante Hein Espaço Pra subir Até uns 4,50 Tradezinho aí De 15% 14,15% Se passar Claro Tá Se passar Gente Tá bonita Também Mas não rompeu Azul da cor do mar Foi Voltou Isso é Venda É setup de venda Também Né 9,2 Ó Esse é a referência Fechou acima Não virou 9 pra baixo Perdeu a mínima Amanhã Venda Eu tô achando que alguém Algum fundo entrou comprando Brasil hoje Alguns fundos Tá Porque não é normal essa alta não Não foi normal não Ó Esses papéis subirem assim Lopes Nada 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 A CVC esticadona Ó Repique também Por enquanto Tá pessoal Nada demais Feza feia Samb Samb Se superar aqui Fica interessante B3 Já falei Né Canalzinho Unipar Deixa eu ver se é um Joy Cadê a média de 3 Acho que eu tirei minha média de 3 Eu tirei a média de 3 Ah não Tá aqui Não é Joy não Tá Tem um Joyzinho aqui Que deu stop Ó Não é Joy não Também fez papel Unip Movidas Feio Também Tenise Vara que gostava Da Movidas Ih Tenise Vara Quanto tempo Tenise Vara 62% De queda Meu Deus Já era Copial fez o movimento de alta bonito Hoje mas parou na 21 descendente Igualzinha Foi também Ah vamos ver CSN Que rebaixaram o CSN Ó Rebaixaram o CSN Falar que a Usimina é melhor Não sei o que CSN vem sentindo realmente Tem um PC de venda aqui Outro PC de venda aqui A última venda foi essa Por enquanto 4,20 Essa aqui foi lindinha também Deixa eu ver o semanal Já perdeu 21 Abriu 9,3 de venda semanal também Tem espaço pra cair Tá Pervou de baixo Tendência de baixo Já O mensal Que ainda dá pra segurar Tá O mensal É o 9,3 Tá A entradinha seria aqui Na superação dessa máxima Essa 9 tem que segurar Por enquanto Tá virando pra baixo Mas só no último dia do mês Que a gente pode olhar agora E o Usimina Pra finalizar hoje Subiu muito Tá corrigindo o mensal Já 2,5 de correção Por enquanto No semanal Ativou hoje 9,4 Olha que legal 9,4 armou aqui Antes de ontem Tá vendo Eu coloquei esse traço Ontem não ativou Não abaixa o gatilho Tá Fica assim Agora Se ontem tivesse virado 9 pra baixo Também que não virou Mas se tivesse virado Aí desarma o setup Tá Aí desarmaria o setup Beleza Essa é a regra Não pode virar 9 pra baixo Depois que ela vira pra cima Aí pode ativar Depois de um candle 2,3,4 E o stop é aqui Tá Abaixo da mínima Do movimento corretivo Aqui ó Esse é o 9,4 Semanal Beleza E diário Já tá meio estranho E é isso galera Vou nessa Tá Vídeozinho bem longo Bem longo Tupi Guarani Também bonito Tupi Guarani Presta a romper É uma lateralização E depois do TH Lá em cima Olha o TH Aqui Tá vendo E aqui é um Baita Uma baita resistência Totalmente lateral Olha o gráfico anual Tupi Guarani Lindo né Só sobe Mensal Tá lateral Tipo um triângulo Que ela tá fazendo Interessante hein pessoal Isso aí é energia potencial pura Tá Se romper Tem bom Boa perspectiva de alta E a Gol hein Vamos olhar Gol Que eu não vi hoje Gol Ai que coisa linda Gol Só falta o segundo Último vazio gráfico Comprei o primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Seis Falta o sétimo Essa é a Gol Nossa venda Última foi aqui Ó Tá 9.2 Chegou a dar um lucro De 11% 11 não Mais né Aqui ó Cadê Se você consiga Chegou a dar um lucro De 13.60 E agora fazendo Repick Tá É isso Um abraço Fiquem com Deus Até amanhã Galera